E aí pessoal, beleza? Sou o Dario de Gamer e hoje eu trago um vídeo tudo sobre um novo evento, o Desejo de Inverno. Bom apesar desse evento chegou aqui pra gente recentemente, tá na página de eventos aqui ó, Desejo de Inverno. Vou falar detalhadamente como esse evento funciona né, pra quem não sabe aí, esse evento é muito top né, bem diferenciado aí dos outros que já vieram pra gente. Olha aqui ó, Desejo de Inverno, Desejo de 7 itens e receba um épico de graça. Duração de evento, dia 28 de janeiro até dia 14 de fevereiro. O que você vai ter que fazer rapaziada? Bom, é recompensa de desejos, aqui é os itens épicos né, eu já ganhei essas duas armas épicas aqui. Não sei como, talvez em roleta, em outro lugar, mas eu já tenho duas armas épicas, essa daqui eu não tenho. Aqui eu posso selecionar, tá vendo 0 barra 1? Aqui eu posso selecionar uma, então vou selecionar, aqui eu não tenho, eu não consigo selecionar outra, tá vendo? Ele vai pulando. Então vou marcar essa né, que aqui eu não tenho, que essa daqui é uma HVK 30. Se você quiser ver a arma de perto rapaziada, você clica aqui em cima ó, detalhes de recompensa. Aí ele vai mostrar todas as armas, essa daqui é a HVK que eu não tenho. Essa Azal Polinizador eu tenho, e essa AK117 eu tenho. Então quer dizer, selecionei a HVK que eu não tenho. Aí essa daqui é todas as recompensas, tá ligado? É, pingente, a SVD, se você quiser ver a arma mais de perto, é só você clicar ali nos detalhes e selecionar. Então vamos lá rapaziada, vou selecionar os itens que eu quero. Então vamos lá, eu selecionei essa HVK né, que é a única que eu não tenho. Aqui na parte de baixo ó, recompensas avançadas, selecione até 3 itens. Então vamos ver. Esse daqui é um pingente né, aqui é uma SVD, aqui é uma QXR, aqui é a RADIS, GKS, HITECH, M4, Cayenne, Strike e a LOX. É, acabei clicando em 3 sem querer, mas vamos lá. Bom, eu vou selecionar esse pingente, que eu achei ele da hora. Vou selecionar essa SVD, e vou selecionar essa HITECH. Deixa eu ver. Saiu da SVD e foi pra ele, então selecionei o pingente, a SVD e a HITECH. Aí agora aqui de baixo ó, recompensas em destaque, eu posso selecionar 3. É, vou selecionar esses 3 primeiro né, que é esse outro pingente. É, esse cartão de visitas, equilíbrio perfeito e essa moldura, tá vendo ó. De restante é, os itens meio zoados. Se você quiser ver detalhadamente os itens, é só vocês verem aqui ó, a moldura que eu selecionei. Achei ela top né, essas cartas de baralho, copas e zap aí. E o design ali com a HVK mano, achei da hora. O pingente também é bonito ó, ponto de gelo, achei top. Tem aquele outro pingente que eu selecionei também ó, é um peixe né. E esses daqui, beleza, selecionei os itens que eu quero né, que são 7 itens, eu clico em confirmar. Estou fazendo isso daqui agora com vocês ó, clico em ok. Aí beleza ó, vai abrir isso daqui ó, desejar 1. Deixa eu ver se, ah, 100 nós chineses o suficiente. Você precisa jogar aqui nesses modos que ele fala né, fazer as tarefas diárias. Jogue uma partida em qualquer modo. Use habilidade de operador 5 vezes em partidas do MJ. Fique entre os 5 melhores no BR uma vez. Mate 25 inimigos em qualquer modo. Mate 50 inimigos em qualquer modo. Daí você vai ganhando esses itens chineses né, moedas chinesas né. Aí eu acredito que aqui ele vai, vai rodar né, vai selecionar os itens aí seu. Praticamente esse daqui é o mais difícil né, os outros são os mais fáceis. Tipo uma roleta né rapaziada. É assim que eu conseguir os pontos chineses aqui. Eu vou trazer o restante aí do vídeo pra vocês. Rapaziada, voltamos aqui. Consegui fazer o evento aí, essas missões diárias aqui. Consegui os pontos aí pra poder rodar essa roletinha né. Temos 5 pontos né, fiz essas missões diárias né. Só não fiz essa aqui do Battle Royale que é ficar entre os 5 melhores uma vez. Que é tranquilo né, você vai ganhar 1 ponto né. Aqui ele especifica certinho, é, conforme você for girando né, o custo de cada giro. É, um desejo né, primeiro giro, você vai gastar 1 nó chinês né. No segundo giro você gasta 3, no outro, no terceiro você gasta 6, no outro 7. No quinto 9, no sexto 9 e no sétimo 9. Então vai ser 9, 18, 27, 34, 40, 44. São 44 desses pontos aqui né, nós chineses né. Pra poder rodar essa roleta inteira. Então vamos aí pro nosso primeiro giro, desejo número 1. Ó, pegamos a moldura rapaziada aí de primeira. Ah lá, gastamos 1 ponto né, agora a gente tem 4, agora eu vou gastar 3 né. No segundo giro ele fala que gasta 3, realmente gasta 3. Então vamos aí, no segundo giro. Nossa, pegamos o pingente. Da hora rapaziada, agora gasta 6 pontos né, que é o que ele realmente fala aqui. Tranquilo, eu não tenho mais pontos né. É, como é tarefa diária, a gente tem que esperar virar o dia né, pra poder fazer essas missões aqui novamente. É, não fiz essa do Battle Royale ainda, mas vou fazer pra ganhar um pontinho a mais né. E esperar virar o dia, fazer e girando. Que nem agora é 6 né. Então é tranquilo. Eu tento clicar ó, você não tem nós chineses suficiente. Tranquilo rapaziada, o evento é suave. Só fazer essa missão diária. Ele acaba dia 14 né, que nem eu falei anteriormente. É tranquilo. Bom rapaziada, esse daí é... Vídeo que eu queria falar detalhadamente como funciona esse evento. E é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho